Música Olá pessoal, eu sou o Lucas Leite e acabei de participar do Fotoslide com o pessoal do Portal Conteúdo Música Gente, foi muito divertido, foi muito bom demais, a gente acabou distraindo e tal, os profissionais foram super bem boas, foi uma experiência bacana demais, recomendo quem quiser fazer, tá aí o pessoal e a galerinha, muito obrigado, foi bom demais Música Acesse, compartilhe, curte na página lá que vai ser muito bom pra vocês, eu creio que vocês não vão se arrepender, valeu! Música